Então, se a gente quer fazer apologia, não estou fazendo apologia, pelo amor de Deus. Mas o povo declarou um documentário bem famoso, calma, que essa música foi feita para heroína. E parece muito que essa música foi feita para uma mulher. Eu toco para a minha mulher, porque eu amo ela muito. Mas cada um toca para quem quiser. A música é bonita por isso, cada um vê, a arte é assim, cada um vê do jeito que quiser. Ele declarou que ele vai extrair a heroína. E a arte é assim, cada um vê do jeito que quiser. Ok? Vamos lá. E essa é a saideira. Me mandaram dizer aqui. Me mandaram dizer aqui que essa é a saideira. Música 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 Música